Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui novamente para falar de filmes, de biografias. Em dez minutos vamos ter que falar de muita coisa. Vamos ver se eu consigo dar conta, né? Mas tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Porque o ano está entrando assim meio problemático, e tem vacina, e tem muita coisa para se falar. Mas o nosso canal aqui não é política, é um canal cultural, né? Voltamente passa por questões políticas, porque sem política não tem como a gente viver num mundo sem política. Então vamos ao que interessa. Aqui eu prometi falar da Rosa Luxemburgo. Não é de Luxemburgo, é Luxemburgo. Essa moça, ela ficou muito conhecida como política. Mas acontece que ela não era uma pessoa política, só política. Ela era politizada, ela tinha curso universitário, ela começou a fazer um curso de ciências naturais, ela saiu bem novinha da Polônia, ela era polonesa, saiu bem novinha da Polônia, com 17 anos, 15, 17 anos, por aí, e foi para a Alemanha estudar, numa época em que as mulheres não eram bem vistas quando estudavam. E ela se formou em ciências naturais na Alemanha. Daí ela conheceu pessoas com tendências políticas, social-democratas, conheceu o que viria a ser o esposo dela, Kauly Bentresch, é um nome difícil. Ela conheceu Kauly, se casou com ele, e passou a gostar da militância política. E ela era uma mulher, assim, muito dinâmica, falava bem, escrevia bem. A sua obra é monumental, ela tem uma obra extraordinária, que até hoje não se conhece tudo da obra dela. Ela escreveu muito. E ela tinha uma capacidade de se comunicar com as massas. Ela era a favor dos trabalhadores, ela participava de movimentos de trabalhadores, mas ela se mantinha, se mantinha assim, não digo isenta, ela se mantinha assim, meio afastada, porque ela dizia que o movimento era dos trabalhadores, não era um movimento de intelectuais. Então, ela era contra a violência desses movimentos, ela foi contra a Primeira Guerra Mundial, ela era contra todas as guerras, todas as guerras, mas não teve um fim muito pacífico. Não é porque aqueles que eram a favor da guerra, encerraram com a vida dela de uma forma muito violenta. Mas não vamos falar em violência, vamos falar em paz, porque a Rosa é da paz. Inclusive o título é esse, a Rosa é da paz. Então, ela era anti-benicista e estamos completando agora 100 anos da sua morte. E essa mulher precisa ser lembrada. Vocês se lembram quando eu falei ali no vídeo sobre feminismo, o feminismo antes do movimento feminista? Então, a Rosa Luxemburgo, ela foi uma feminista, ela foi uma pioneira, ela foi uma mulher que além de feminista, ela foi uma mulher que englobava no seu discurso, nos seus relatos, teorias edificantes, fantásticas, criativas. E ela viveu muito tempo presa, justamente por causa disso, né? Quem gosta da paz, às vezes, tem que ficar presa. Incrível isso, né? Então, ela ficou muito tempo presa. Quando ela se manifestava, os inimigos iam lá e apreendiam. E ela ficava presa. E na prisão, ela criava jardins. Ela montava jardins. Então, tem um filme, vamos falar logo do filme? Esse filme é da grande diretora alemã, Margrethe von Trotter. Essa mulher, ela mostra aqui no filme, no make-off, que ela juntou detalhes da vida da Rosa. Ela pesquisou muito, ela foi muito fundo. A Rosa Luxemburgo era uma mulher, assim, de estatura baixa. E, no entanto, a grande atriz que a interpretou era uma mulher muito alta. Mas o desempenho dela era tão bom, tão perfeito, que isso a gente deixa passar no filme. Deixa eu ver se você encontra o nome. Ah, sim! A Bárbara Sukhova foi a grande serva de Rosa Luxemburgo nesse filme. Eu vou mostrar o kart aqui. Tem um kart muito interessante. Tem kart. Esses filmes trazem muitos kart. Muitos kart. São filmes assim. Ahn. Aqui. Tem outros filmes aqui. Esses são kart de outros filmes. Ahn. Dá pra ver? Tá? Então tá bom. Vamos ver aqui outros kart. Tem outros kart aqui. kart da Rosa Luxemburgo. Esse é o kart da Rosa Luxemburgo. Da intérprete dela. Da Rota... Da Sukhova. Bárbara Sukhova. Bárbara Sukhova participou de vários filmes alemães. Filmes assim, cultos, digamos, cultos do... Do Fassbinder, um diretor alemão de grande... Grande, grande mérito, um estudioso, um intelectual de primeira. A geração dos novos diretores da Alemanha pós-guerra. Então, temos aqui, tá? Aqui outros filmes da Margarete Fontrota. Eu não poderia deixar de falar da Margarete, porque ela é uma mulher que ela... E ela, até hoje, ela tem uma mente super criativa. Ela se destaca não só por ser mulher no cinema, mas por suas obras questionadoras da sociedade contemporânea. E da sociedade que passou, como o filme da Rosa Luxemburgo. Então, a Rosa... Deixa eu pegar a minha cola. Eu tenho uma cola aqui que eu tentei resumir. Como é que a gente consegue resumir em dez minutos para a vida de uma mulher extraordinária? Ela... Já falei que ela foi presa várias vezes. Ela formou... Além de ciências naturais, ela se formou em ciências políticas, Direito, Economia. E escreveu muitas obras. E criou... Ah, sim! Ela criou uma liga chamada Liga Espartacus. Espartacus foi aquele escravo romano que pregava a liberdade, que lutou pela liberdade. Então, ela criou... Era o grupo dela. Criaram a Liga Espartacus. Essa Liga Espartacus foi que deu origem ao Partido Comunista. Ela não fundou o Partido Comunista. Ela criou uma Liga de libertação dos operários, do operariado. Libertação, digamos assim, de conscientização. Então, eu falei para vocês no vídeo anterior que eu iria tentar acabar com essa ideia horrível. Dizer, não, é comunista, é ruim, é péssimo. Não, não é. A questão toda, Rosa Luxemburgo, ela resumiu tudo na luta, na luta pacífica pelos direitos dos que trabalham, dos que ganham o seu pão de cada dia e que nos trazem a riqueza do mundo. Quem cria essa riqueza para o mundo? São os trabalhadores. Então, ela valorizava essa classe. E essa classe se unia de vez em quando para derrotar certas atitudes repressoras, repressoras e cruéis dos seus patrões naquela época, há 100 anos atrás. Se hoje está complicado para quem trabalha, há 100 anos atrás vocês não fazem nem ideia, né? Só estudando para a gente ter uma ideia do que acontecia naquela época. Então, temos aqui a Margarete Controta. E eu quero falar um pouquinho também sobre o próximo vídeo, que vai ser de cunho nacional. Nacional. Eu quero falar um pouco, mas acho que vou dedicar dois vídeos para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Se tornou a Rádio Nacional do Brasil, uma rádio importantíssima para a nossa cultura. Foi em décadas de 50, 60, que era chamada A Era do Rádio, com grandes apresentadores, grandes cantores, maestros. Maestro, deixa eu ver, maestro Guerra Filho, maestro Severino Araújo, com a sua orquestra. Coisas lindíssimas daquela época. E artistas importantes. Vou trazer telenovelas. Não, telenovela não. Rádio novelas. O Guilherme está me avisando aqui que o nosso tempo está acabando. Infelizmente, temos um minuto para as nossas despedidas. Então, fica aqui a capa de um filme, de um documentário que eu vou comentar. Cantoras do Rádio. Uma turma assim de cantoras. Dóris Monteiro, Ellen de Lima, Violeta... Violetana... Vamos ver aqui, ó. Resgata importantes passagens da Era de Ouro do Rádio. Durante as décadas de 30 a 50. Período marcante, tanto para a história da música popular brasileira, quanto para a cultura nacional. Então, aqui nós vamos ter Carmélia Alves, Carminha Mascarenhas, Ellen de Lima, Violeta Cavalcante. Nossa, uma turma maravilhosa de cantoras, de intérpretes da nossa música. Tinha um gogó, cantavam. Não era fingindo que cantavam, não, igual que acontece hoje. Voz, gogó, interpretação. Então, isso aqui vai ser o nosso próximo vídeo, que será dividido em duas partes. Meus amigos, minhas amigas, um beijo enorme para vocês e um abraço caloroso. Tchau!